Olá, graças e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo, mas do fundo do meu coração. Reunidos e preparados para receberem uma bênção especial para as vossas famílias, de posse do nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Glórias a Deus por isso. E a minha recomendação, aquele café bem quentinho, para dar aquela despertada. Orando em família. O tema de hoje, um amigo mais chegado que um irmão. Leitura bíblica no livro de Jó, capítulos 15 a 17 e 1ª de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. A palavra diz em Jó, capítulos 15 a 17. Segunda fala de Elifaz. A sua própria boca o condena. Então Elifaz, o temaneta, tomou a palavra e disse, Será que um sábio daria respostas vazias? Será que encheria a si mesmo de vento leste? Argumentaria com palavras que de nada servem e com razões das quais nada se aproveita? Mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a Ele devida. Pois o que você fala se inspira em sua iniquidade e você adota a língua dos astutos. A sua própria boca o condena e não eu. Os seus lábios dão testemunho contra você. Será que você é o primeiro homem que nasceu? Por acaso você foi formado antes dos montes? Será que você ouviu o conselho secreto de Deus e detém toda a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Também há entre nós homens idosos e de cabelos brancos, muito mais velhos do que o seu pai. Você faz pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que dirigimos a você? Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que os seus olhos flamejam para que você dirija contra Deus o seu furor? E por que deixa que tais palavras saiam de sua boca? Que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos. Nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. O ímpio é atormentado todos os dias. Escute o que eu vou explicar. Vou contar-lhe o que eu vi. O que os sábios anunciaram, sem ocultar nada, tendo-o recebido dos pais deles, aos quais somente foi dada esta terra, sem que nenhum estrangeiro passasse entre eles. O ímpio é atormentado todos os dias, no curto número de anos que se reservam para o opressor. O som dos horrores está nos seus ouvidos. Na prosperidade lhe sobrevém o destruidor. Não crê que possa escapar das trevas e sim que a espada o espera. Anda vagando em busca de pão, dizendo, onde está? Bem sabe que o dia das trevas está perto. A angústia e a atribulação o assombram. Prevalecem contra ele como o rei preparado para a batalha, porque ele levantou a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele obstinadamente, protegido por um grosso escudo, porque cobriu o rosto com a sua gordura, que se acumulou também na cintura. Morou em cidades assoladas, em casas em que ninguém devia morar, que estavam prestes a virar ruínas. Por isso não ficará rico, nem subsistirá a sua riqueza, nem se estenderão os seus bens pela terra. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus rebentos, e ao sopro da boca de Deus será arrebatado. Que ele não confie na vaidade enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta lhe chegará antes da hora, e o seu ramo não reverdecerá. Será como a videira que perde as uvas ainda verdes, como a oliveira que deixa cair a sua flor. Porque a companhia dos ímpios será estéreo, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. O coração deles só prepara enganos. Resposta de Jó Um montão de palavras. Então Jó respondeu, Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terão fim a essas palavras vazias? Ou o que é que instiga você a responder assim? Eu também poderia falar como vocês falam. Se vocês estivessem em meu lugar, eu poderia dirigir-lhes um montão de palavras, e balançar a cabeça na presença de vocês. Poderia fortalecê-los com as minhas palavras, e a consolação dos meus lábios abrandaria a dor de vocês. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Deus me esmagou. Na verdade, esgotaste as minhas forças. Tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. Testamunha disto é que me deixaste enrugado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira me despedaçou e me perseguiu. Rangeu os dentes contra mim e como meu adversário aguça os olhos. Homens abrem a sua boca contra mim, com desprezo me esbofeteiam. Todos se ajuntam contra mim. Deus me entrega aos ímpios e me faz cair nas mãos dos perversos. Eu vivia em paz, porém ele me esmagou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Ele fez de mim o seu alvo. As suas flechas me atingem de todos os lados. Atravessa-me os rins e não me poupa. Derrama o meu fel sobre a terra. Ele me fere com golpes e mais golpes. Arremete contra mim como um guerreiro. Costurei uma roupa feita de pano de saco sobre a minha pele e enterrei o meu orgulho no pó. O meu rosto está vermelho de tanto chorar e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração. A minha testemunha está no céu. Oh terra, não cubra o meu sangue e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora a minha testemunha está no céu e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei. O meu espírito vai se consumindo os meus dias vão se apagando e só tenho diante de mim a sepultura estou cercado de zombadores e os meus olhos são obrigados a contemplar as suas provocações sou aquele em cujo rosto se cospe dá-me, ó Deus, um penhor e se o meu fiador diante de ti quem mais haverá que possa se comprometer comigo? Fechaste o coração deles para o entendimento e por isso não os exaltarás se alguém entrega os seus amigos como presa os olhos de seus filhos desfalecerão mas ele me pôs por provérbio dos povos tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe os meus olhos se escureceram de mágoa e todos os meus membros são como a sombra os retos ficam admirados com isto e os inocentes se levantam contra os ímpios o justo segue o seu caminho e o puro de mãos se torna cada vez mais forte mas voltem todos vocês e venham cá porque não acharei nenhum sábio entre vocês onde está a minha esperança? os meus dias passaram e fracassaram os meus planos os desejos do meu coração transformam a noite em dia e dizem a luz está perto das trevas mas se eu aguardo a sepultura por minha casa se faço a minha cama nas trevas se digo a cova você é o meu pai e aos vermes vocês são a minha mãe e a minha irmã onde está então a minha esperança? sim, a minha esperança quem a poderá ver? ela descerá até as portas do mundo dos mortos quando juntos descansarmos no pó em 1ª de João capítulo 2 versículos 1 e 2 a palavra diz meus filhinhos escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem mas se alguém pecar temos advogado junto ao pai Jesus Cristo o justo e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios mas também pelo do mundo inteiro e o versículo referência para o nosso devocional no dia de hoje encontra-se em Jó capítulo 17 versículo 3 a palavra diz dai-me, ó Deus, um penhor e se o meu fiador diante de ti quem mais haverá que possa se comprometer comigo? amém é graças a Deus um amigo mais chegado que o irmão presta atenção na segunda rodada do debate que se estende até o capítulo 21 os amigos foram ainda mais incisivos pois consideraram as falas de Jó ofensivas a Deus motivadas pelo seu pecado capítulo 15 versículo 5 rodeado de incompreensão Jó recapitulou seus sofrimentos ele não os atribuiu a um acaso cego pois sabia que o criador também era senhor da sua história pessoal na verdade esgotaste as minhas forças tu, ó Deus, destruíste toda a minha família testemunha disso é que me deixastes enrugado a minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara referência capítulo 16 versículo 7 e 8 o que continuava a latejar no seu coração era a pergunta pelo porquê Jó não aceitou o veredito de que a causa fosse o seu pecado ela não aplicava porque o ímpio passa bem e alguém que teme e honra a Deus é moído já vimos que Jó ansiava por um mediador que pudesse atribuir entre ele e Deus agora ele voltou a expressar esse desejo por alguém que assumisse sua defesa diante de Deus já agora a minha testemunha está no céu e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa os meus amigos zombam de mim mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o filho do homem contra o seu próximo capítulo 16 versículo 19 a 20 sem saber Jó foi profético em seu anseio por um amigo que tivesse compaixão por ele diante de Deus apontou para Jesus que disse ninguém tem amor maior do que este de alguém dar a própria vida pelos seus amigos vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno já não chamo vocês de servos porque o servo não sabe o que o senhor faz mas tenho chamado vocês de amigos porque tudo que ouvi de meu pai eu lhes dei a conhecer referência João 15 versículos 13 e 14 receba essas palavras na autoridade de Jesus antes da nossa oração final humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário sim se inscrevendo em nosso canal ativando as notificações nos recomenda e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas edificadas transformadas curadas saradas sobretudo nos grupos do WhatsApp da sua família dos seus amigos e a comunidade no qual você reside vamos falar com Deus pai amado bendito senhor meu Deus em meu pai Jesus Cristo muito obrigado senhor Jesus por tua amizade que dá sentido a minha vida a minha família aos meus amigos parentes queridos uma amizade verdadeira que tem andado comigo diariamente nos momentos mais difíceis da vida o senhor está conosco nos momentos mais alegres o senhor também é participante da minha alegria o senhor tem nos auxiliado na carreira do dia a dia nas atribulações quando elas vêm e tentam nos derrubar menosprezar mas hoje pai sabemos de verdade que o senhor é um amigo mais chegado mais do que um irmão aqui na terra obrigado por tudo que o senhor tem feito em nossas vidas muito obrigado por ouvires as nossas orações intercessórias por aqueles que estão passando pelos momentos difíceis da vida lutando contra a depressão a síndrome do pânico a diabetes que estão fazendo radioquimioterapia por aqueles que estão vencendo a morte de um ente querido de algum familiar lutando contra um câncer tentando se levantar por uma porta de emprego o senhor faz o milagre acontecer na santa autoridade de Jesus em tudo que ouvimos e acreditamos nos entregamos e reconhecemos a sua santa autoridade sobre as nossas vidas em nome de Jesus amém e graças a Deus a seu no ser o todo o kita nós estamos vamos Obrigado.